se você usa mac e quer usar o editor de vídeo filmora sem marca d'água esse vídeo é para você acompanha comigo então pessoal sou pedro oliveira e no vídeo de hoje eu vou trazer um tutorial muito legal de um editor de vídeo que vale muito a pena é um ele é chamado de filmora ou filmora não sei né é onde eu quero filmora e e como eu uso mac nem é muito difícil a gente achar é esse um tutorial falando disso porque muita gente 90 por cento de 90 mas 80 ou 70 por cento da população só tem windows né e mac é muito difícil tipo a cada dez acho que a cada dez 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 computadores apenas um ou dois é e mac o resto é tudo isso então se você for procurar na internet um tutorial falando de como ativar o filme hora de como editar no filme hora no mac é muito complicado você não acha você só acha em inglês em espanhol tal mas em português você não acha é muito difícil porque a madrugada inteira pesquisando tentando ativar o filme hora e você não acha é muito difícil se você tiver com esse problema como eu estava de ficar tipo você edita um vídeo no filme hora que o filme hora é muito fácil de mexer é um programa muito básico muito legal para quem não tem um conhecimento muito elevado com com editores de vídeo tipo esses melhores né acima do do cantázia e para me que você não acha você não acha um tutorial então vou ensinar para você como você ativar o filme hora no mac e usar ele sem a marca d'água porque tipo se você faz um vídeo aqui eu vou eu vou deixar a na descrição o link de onde você vai baixar o filme hora e você vai colocar a chave entendeu então vou eu já tenho aqui após eu já tenho aqui mas eu vou explicar para você como você vai fazer para você baixar no caso você vai entrar vou deixar o link do site para você entrar né mas eu vou explicar para você como você vai fazer para você baixar no caso você vai entrar vou deixar o link do 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 site para você entrar né aliás do vídeo onde eu peguei pra pra você baixar ou fazer download do 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 filmora né como eu já tenho ele baixado aqui eu vou mostrar pra vocês como você vai fazer no mac se é claro todo mundo sabe como como instalar no mac né você dá dois cliques no caso nele aqui eu já tenho ele mas vou dar a demonstração de como fazer né então vem aqui é ele vem aqui no caso né aí você vai ter que no caso você arrasta pra colocar para dentro da pasta né e ele começa a instalar eu não vou fazer isso porque o meu já tá aqui ó tá vendo só que ele ele ativei ele e depois que você ativa se você conectar na internet ele já avisa que que falhou a ativação né então tem esse problema também no windows você tem aquele aquele papo de você você excluir você excluir as passas né você vai lá em como é que é comando falha né e vai excluir aquelas os três últimos índices lado da pasta então você consegue ativar ele permanente como começa a usar de boa mesmo estando na internet já no mac eu mesmo não sei como fazer pode ser que tem alguém que saiba se tiver se alguém tiver vendo esse vídeo aí pode deixar aqui embaixo nos comentários né como fazer porque na verdade eu não sei eu já procurei essa pasta a pasta não sei se a pasta acho que é o que um negócio assim que os cara fala então para mac eu não encontro essa parte então acho que como o sistema é diferente então a ativação é igual só que no caso a a pasta que que tem para o o índice a gente não encontra no mac então é muito complicado para mac é muito complicado né então vou dar demonstração de como ativar ele né no mac mas sem sem a excluir aquela pasta aqueles três os últimos índices lá da pasta dentro da pasta help e aí ele no caso fica ativo só que se se você conectar na internet ele ele perde o atividade você você vai ter que ativar novamente beleza então vamos lá para o tutorial então no caso eu tenho aqui ele eu tenho aquele já instalado então ele abriu pessoal então aqui é geralmente quando quando os cara consegue ativar ele no windows ele 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 vem aqui usar o modo completo né no caso no caso essa versão essa versão é a vamos ver ele aqui e ele é a versão 8.5.1 né acho que é a última versão então aqui tem criar um novo vídeo abrir recente filmora atchão can é para ligar a câmera e e lá lá se curte que eu não sei o que que é então no caso vamos criar um novo vídeo então é só ele é basicamente igual no índice né normal só que só que no caso a ativação é diferente então você vamos importar um vídeo aqui eu vou pegar um vídeo aqui qualquer qualquer coisa só para pessoa mesmo para a demonstração aqui documentos ela tá aqui já editei o vídeo e vamos exportar tá vendo no caso ele não tá ativado eu ativei ele e ele desativou aí que você faz você faz toda 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 edição do vídeo e quando você terminar você tira da internet deixa sem internet para você ativar é o único jeito e se você ativar ele vai permanecer de boa mas caso você conectou a internet acontece isso ele me pede para registrar no caso né então vamos eu não vou fazer isso agora e pode ver que ele vai ele vai fazer a demonstração vai salvar mas aí vai ficar com a maca d'água bom então programa muito bom ele é perfeito assim tudo é muito básico mas é muito fácil de mexer todo todo mundo sabe usar o filmora só que só que tem esse problema da marca d'água e você tem é obrigado a comprar né para você não comprar tem que fazer isso causando tempo todo entendeu então é bem complicado né e para o windows como o windows é mais fácil de mexer então tem como craquear de forma permanente no caso no mesmo é que eu mesmo não sei né se souber é só deixar um comentário aí agradeço e vamos lá nossa tá demorando deve ter pegado um vídeo menor tá vendo ele ele criou aqui e olha só que porcaria olha só o tamanho disso ninguém quer isso né então a primeira vez que eu baixei esse programa ela baixei aí fui editar ficou uma beleza tava contente pra caramba na hora de salvar ele falou que ia filmar salvar com a marca d'água aí eu falei não mas deve ser um pouquinho lá no canto quando veio ver isso daí aí eu desisti aí fiquei me matando procurando na internet um jeito a maneira de de esse daqui foi o que eu já salvei sem a marca d'água então vamos lá né vamos lá vamos lá fechar ele ativar ele beleza então vamos lá fazer de novo vamos exportar aí ele pede para registrar vamos registrar mas é o seguinte primeiro vou desconectar aqui da internet vamos desativar aqui e vamos registrar ele beleza vamos pegar aqui a chave ele só ativa se tivesse a internet tá pessoal então vamos lá tá vendo ele vai conectando a internet como tá sendo ele não conecta tá vendo você não está conectado à internet beleza então o que acontece agora ele já faz sem a marca d'água então ele fica ele fica é craqueado só que conectou na internet aí ele já percebe que que foi que a ativação falhou que você precisa comprar licença entendeu mas enquanto isso você vai fazendo os vídeos tal vai editando e e e não tem marca d'água então é isso aí então se gostou do vídeo dá aquele like inscreva-se no canal se você não é inscrito entendeu comente aí embaixo se você usa mac então é esse vídeo você sabe que é pra você é isso aí você não sabia se você sabia se você não sabia dessa dessa esse truque aí desse macete é você esse vídeo foi para você e se você gostou deixa aquele like é o meu pagamento é tudo que eu peço né que é o meu pagamento do trabalho de fazer o vídeo e editar tal né então te peço para você dar aquele like comentar se você quiser compartilhar pode compartilhar que isso ajuda muito no canal beleza valeu muito obrigado fica com Deus tudo de bom e é e nós estamos juntos que juntos somos mais forte e e e e e